Olá a todos e bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital E esse daqui é o vídeo mais chato que eu vou estar fazendo, o mais longo, porém é o vídeo mais importante Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o passo a passo de como construir uma proposta Claro, se apresentar no site oficial, no fórum oficial do Dash Dinheiro Digital Apresentar essa proposta para a votação dos Masternodes e acompanhar todo esse sistema Com isso você vai ter a oportunidade de pedir fundos, patrocínios para a rede Dash Dinheiro Digital Isso está aberto para qualquer pessoa do Brasil Ou seja, pessoal, eu não estou falando aqui de 5 mil reais ou 10 mil reais de patrocínio Eu estou falando de 100 mil reais, 500 mil reais ou até 1 milhão de reais ou mais para patrocinar a sua ideia Porém, lembrando que a sua ideia, a partir do momento para você adquirir os fundos do Dash Dinheiro Digital Tem que ser uma ideia que vai trazer um valor, que vai agregar um valor para todo o ecossistema do Dash Dinheiro Digital No Brasil e é claro, também não porque no mundo inteiro, ok pessoal? Eu quero deixar também aqui o meu comprometimento de que o canal do Dash Dinheiro Digital Está aberto para qualquer pessoa do Brasil que apresentar uma proposta, uma proposta séria pedindo fundos Nós vamos fazer uma entrevista para você, claro, debater e mostrar o porquê da sua proposta E esperamos também que seja em inglês para que toda a comunidade internacional possa entender perfeitamente quais são os objetivos da sua proposta, ok pessoal? Prestem bastante atenção nesse vídeo porque essa oportunidade é para qualquer pessoa ou qualquer grupo de pessoa Ou companhia, ou empresa, ou organização, ok? A Dash Dinheiro Digital é uma moeda autossustentável, ou seja, pessoal, todo mês 10% de todas as criptomoedas mineradas Estão na tesouraria à disposição para qualquer pessoa usar, claro, contando que isso vai trazer um valor para a rede em si Então vamos lá pessoal, papel e caneta na mão para você anotar direitinho tudo o que você precisa saber para apresentar uma proposta no Dash Dinheiro Digital Em primeiro lugar, essa daqui foi como eu pensei, como eu fiz a minha proposta E é claro, você vai poder, de acordo com como você pensa, de acordo com a sua proposta, modificar algumas etapas Porém, o que eu sugiro é o seguinte, em primeiro lugar, você tem que ter uma ideia que traga valor ao ecossistema do Dash Dinheiro Digital Em segundo lugar, abrir uma conta no fórum do Dash e se apresentar Isso é muito importante porque a comunidade precisa saber quem é você A partir do momento que você vai estar recebendo fundos, eles querem ter certeza que você não vai pegar o dinheiro e simplesmente sumir Como por exemplo, é muito útil você ter uma conta no Facebook já de anos, uma conta no Twitter e estar presente em outras mídias sociais Terceiro, abrir uma conta no site dashcentral.org, vou explicar também o passo a passo Quarto, montar a pré-proposta em inglês, vou te dar o site onde você pode analisar todas as outras propostas anteriores Inclusive, pegar ali trechos de cada proposta, para você não ter que fazer tudo do zero em inglês, tá ok? Quinto lugar, apresentar uma pré-proposta no fórum Porque a própria rede vai te ajudar a reconstruir a sua proposta Te dando dicas do que já funcionou e o que pode funcionar Seis, reformular a sua proposta Você vai enxugar ali, depois que a opinião de toda a rede, inclusive tem muito Masternode Que ajuda você a apresentar a sua proposta E sete, apresentar a sua proposta no site do dashcentral.org para votação Vamos lá então, algumas ideias que eu já vi outras propostas serem apresentadas no exterior Que funcionou, que você pode estar pegando e adaptando E é claro, a criatividade do brasileiro Espero que alguém traga uma proposta que ninguém tenha pensado antes Como por exemplo, um sistema de pagamentos para o comércio Se você tem uma cadeia de lojas, uma cadeia de restaurante e quer aceitar o dash E precisa de fundos para pagar um desenvolvedor Para fazer uma campanha no restaurante, na cadeia de lojas ou alguma coisa do tipo Talvez se você tem uma companhia de táxi aéreo ou locação de lanchas Tem aí serviços de helicóptero em São Paulo, em outros lugares Ou já tinha um particular que pode estar começando a aceitar dash de dinheiro digital Por exemplo, uma rede de posto de gasolina Se você tem já um cartão do seu posto de gasolina Do cartão de fidelidade dos clientes que usam o posto E compra aquela gasolina com o cartão de crédito do próprio posto E tem um desconto E todo esse sistema de pagamento pode ser em dash Ou então se tem uma rede de supermercados Ou se você precisa de um patrocínio para o time de futebol E eu estou falando aqui de time de futebol a nível nacional De São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Curitiba, Inter Qualquer time de futebol a nível nacional para disputar o Brasileirão Para ter o dash de dinheiro digital ali no estádio Saindo em qualquer canal de televisão Ou então uma equipe de esporte famosa Ou uma equipe de corrida de carro, de estoque caro Ou seja lá o que for Se você precisa de fundos para organizar conferências, palestras e encontros Do dash de dinheiro digital Isso é muito importante Ou então para patrocinar um programa de rádio Se você tem uma rádio aí Se você é locutor de alguma rádio E precisa de um patrocínio para manter o seu programa no ar E você tem tantas pessoas de audiência Isso é um fator muito importante Ou ter um programa de televisão Ou então uma campanha de marketing a nível nacional Isso é muito importante O pessoal uma época estava com a ideia de colocar Propaganda do dash de dinheiro digital na lateral de ônibus Circulando pela cidade inteira Ou então aquele sistema de vale presente Onde você compra um vale presente E você pode comprar esse vale presente com dash E esse vale presente você troca aí nas lojas americanas Ou sei lá qualquer outra loja que aceita vale presente Ou então sistema de ingresso para show O Brasil é um país que tem muito show Uma cena cultural de música muito forte Então fazer toda a organização de compra e venda de sistema de ingresso Usando a dash de dinheiro digital Ticket e alimentação também é um negócio bem interessante no Brasil Que nenhum outro país tem isso Se você tem uma agência de viagem Passagens aéreas no Brasil Aceitando o dash de dinheiro digital Pacote de viagens turísticas pelo Brasil Banco comunitário em dash Eu li há uns tempos atrás Implementaram um banco dentro de uma favela Dentro de uma comunidade Para ajudar as pessoas a ter crédito Por que não o banco comunitário em dash Se você já tem essa experiência É possível Precisa de 500 mil reais para fazer isso acontecer A dash vai te patrocinar Se a sua ideia for boa Um laboratório de pesquisa Como na universidade Que tem nos Estados Unidos Patrocinado pela Dash Um estudo de blockchain Então se alguma universidade Precisa de fundos Para patrocinar um estudo Na área de desenvolvimento de software De blockchain Baseado em Dash Um monte de projetos É possível Tem uma época em que o pessoal também Apresentou aquelas maquininhas Que você põe a moedinha E você compra café Ou refrigerante Ou água Os caras iam lá E escaneavam O QR Code E comprava com Dash Então essas são algumas ideias Que eu já vi acontecerem Que é possível você usar no Brasil E espero que vocês tenham uma ideia Um pouco mais original Vamos lá então pessoal Primeiro passo É você entrar no site dash.org Barra fórum E aqui você vai abrir uma conta Fazer um cadastro Como normalmente você faz Em qualquer site Tá ok? Recomendo é colocar o nome Coloca uma foto sua Coloca o nome de verdade Claro se apresente Coloca o link do seu Facebook Do Instagram Do Twitter Porque as pessoas Querem ter certeza Que você é uma pessoa Que existe E não vai simplesmente Pegar os dashes E desaparecer Como já aconteceu no passado Então a comunidade Tá esperta Vamos lá pessoal Então agora também Vamos abrir uma conta No site dashcentrum.org Que é o site Dos masternodes E é o site Onde você vai apresentar A sua proposta oficial Tá ok? Então abra já também Uma conta aqui Com o mesmo nome E eu vou dar uma Uma explicação agora Como é que funciona Esse site aqui Mais ou menos Pra você ter uma ideia Tá ok? Então a dica é você deixar Você apresentar A sua pré-proposta Ali por um mês Deixar o pessoal É ajudar você A melhorar Falar Olha é melhor você fazer isso Melhor você fazer aquilo Ou dar uma olhada Na proposta desse cara Que já teve função E aí quando você achar Que a sua proposta Vai ser uma proposta positiva Você vai no Dashcentrum.org Tá ok? Monta uma conta Com todos os passos Tudo que pede aí Certinho Bonitinho Aqui na parte de login Faça o seu cadastro E você vai ver Essa página Tá ok pessoal? Essa aqui é a página principal Que tem algumas informações Aqui do Dashcentrum Estatísticas E tudo mais Alguns masternodes Que já fazem parte Da comunidade E doam dinheiro Para o Dashcentrum Para o Dashcentrum Estar se mantendo Inclusive tem aqui O Brasil Community Aqui é o masternode Da comunidade do Brasil Sempre doam um dinheirinho ali Umas frações de Dash Que é para ajudar A comunidade a manter Ou seja O pessoal sempre é muito Muito bem unido E você tem uns números Interessantes aqui Preço do Dash 457 O número de masternodes Registrados Tem 3880 masternodes Registrados aqui no site De 4.473 E tem aqui 3.835 usuários Registrados no site Porque tem gente Que tem masternode E nem usa Esse sistema de votação Não está nem aí Só tem o masternode Para ter o lucro Isso aí vai de você E aqui você tem Outras funções Da sua conta Doações e tudo mais Sempre é bom Dar uma olhadinha Claro Para quem tem masternode Você adiciona aqui O seu masternode Através desse site Aqui ele vai te dar Toda a parte Do De quanto você está ganhando Por mês Se teve algum incidente Em relação a pagamento Na rede Você pode colocar aqui Fazer reclamação E aqui é para sair fora E aqui em cima No budget É onde estão As propostas Por exemplo Aqui estamos em fevereiro E você já tem aqui A proposta O próximo pagamento Vai ser em 26 dias Os masternodes Tem 23 dias Para votar Nas propostas Ou seja Eles vão providenciar O super bloco Vai dar 2.191 dashes No total No total De 6.655 dashes Disponível Ou seja O dash Dinheiro digital Sempre tem muito Dinheiro disponível Mais do que Conseguem gastar E aqui você tem Algumas propostas Já por exemplo Aqui são as propostas Do mês passado E aqui já desse mês Que o pessoal apresentou Já 4 propostas Que estão no processo De votação Por exemplo Vamos aqui No pessoal lá Da Venezuela Vou clicar Tem aqui a proposta Da Venezuela O pessoal sempre apresenta A proposta Muito bem Bonitinho Você tem que colocar vídeo É melhor O pessoal quer ver a sua cara A descrição da proposta Entrevista O programa Está aqui A Eugênia Que eu já entrevistei Ela várias vezes Uma excelente pessoa Para estar falando Sobre Dash Está fazendo um trabalho Fenomenal Da proposta Aqui a lista De o que vai ser Gasto com o que Na proposta E aqui O pessoal Os masternodes Vão comentar Na proposta Estou gostando Do que está acontecendo Na Venezuela E aqui o dono Da proposta Pode responder Tudo que está acontecendo Certinho Então é assim que funciona Porque aí Os masternodes Vão votar Na sua proposta Para saber Se a sua proposta Vai ter algum valor Ou não Vamos dar uma olhadinha Aqui na proposta Delas Deles por enquanto Já receberam 141 sim E 73 não E 4 decidiram Não votar Ou seja O número de proposta O número de masternodes Para votar aqui Tem que ser 10% 10% Do total Desse número De masternodes Aqui em cima Cadê o número De masternodes Aqui 10% Desse total De masternodes Aqui Tem que votar sim Para a proposta Ser aprovado Ok Claro Cada vez que você Vota não Não conta Então Por exemplo Você tem um sim Um não E anula Ok Então ou seja Essa proposta Ainda não vai ser patrocinada Porque ela precisa De mais 379 Votos sim Porém Ainda temos Se a gente voltar Uma tela Ainda temos ali 23 dias Para essa proposta Ser aprovada Ok Vamos lá então pessoal Vou te mostrar aqui agora Como a gente vai montar A pré proposta Tá ok A partir da sua ideia Nesse caso Eu vou estar mostrando Para você A minha proposta Explicando os passo a passo E o que a comunidade De masternode Quer ver na proposta Em relação Ao que você já fez Que tipo de experiência Você tem Quais são os objetivos Objetivos bem claros Da proposta O que a proposta Vai trazer de valor Para a rede Quanto que você vai gastar Em certas áreas Quanto que você vai receber Também para benefício seu E isso tudo tem que estar Bem claro Bem transparente Na proposta Desde o começo Desde o começo Da pré proposta Vamos lá pessoal O próximo passo É claro Você vai apresentar Uma pré proposta A comunidade Aqui do fórum Sempre ajuda as pessoas A falar Se a sua proposta Faz sentido Se a sua proposta Tem pé e cabeça Se vai trazer Algum tipo de visualização Da moeda dash Se vai agregar valor Para todo o ecossistema Da comunidade Então nós temos Aqui embaixo Aqui O budget Proposal Discussion Se você clicar aqui Você vai ver Todas as pré propostas Ou seja Você pode montar Sua proposta Em inglês Bonitinho Coloca aqui E o pessoal Vai comentar Você vê aqui A quantidade de comentários Que tem Do pessoal Que é visualizações Comentários Tem umas propostas Aqui que tem Um número bastante grande Aqui 337 visualizações 12 comentários O pessoal vai discutir Com você E entre eles Sobre a sua proposta A minha Já está aqui No cantinho Que há um tempo Atrás Eu já postei Aqui Quando eu fiz A inscrição Foi em junho De 2017 Já mandei 39 mensagens O pessoal Já curtiu As minhas propostas Os meus trofézinhos E eu aposentei O meu projeto Aqui Do canal Do YouTube Com o programa De marketing Para o Brasil Então Tive que colocar Tive que colocar Na parte de objetivo Goals Da proposta O que eu queria atingir A estratégia de marketing O que eu ia montar Canal no YouTube Gmail Twitter Instagram Skype Facebook E tudo mais Depois mais pra frente Acabei montando O Discord O Twitch Montei também O podcast No SoundCloud Ampliei E coloquei aqui Qual que era A estratégia de comunicação Que ia ser Coloquei aqui Da minha conta pessoal Que eu já tinha Um Instagram Com 2.800 seguidores Meu LinkedIn Meu Facebook Meu Twitter Como eu não era Uma pessoa famosa No meio de criptomoedas Eu tinha que mostrar Pra eles Que eu tinha Pelo menos já Um acesso A A mídia social Que eu ia conseguir Um engajamento E tudo mais Aí eu coloquei aqui Nos primeiros episódios Quais iriam ser os temas Quais iriam ser os temas Da proposta O que a gente ia apresentar O material Que eu ia estar fornecendo Paguei todo o meu Todo o meu Estúdio Eu paguei do meu bolso Aqui como quem ia ser Cada programa Como eu já tinha Uma experiência com televisão Eu montei toda uma grade De programação O curso Na época Que eu estava cobrando 25 dashes Por mês Por dois meses Falei Vamos tentar E aí o pessoal Aqui O Tuga Já foi o primeiro A me responder Perguntando se eu era brasileiro Que ele também Não conhecia Que sempre me ajudou muito O pessoal aqui Já falando Comentando Ou seja Lá pra cima O Júnior Aqui também O Specter Que montou o site Dashbr.com Já comentou aqui Bora ajudar A pessoa já escreveu em português Ou seja Já criei uma certa atividade O pessoal Começou a falar Da minha proposta Começou a conversar Você veio Mas isso na verdade Era uma proposta Quando eu coloquei Meu primeiro vídeo O pessoal aqui Já colocou meu vídeo E falou Parabéns O vídeo ficou ótimo E tudo mais Um outro comentou aqui Estou gostando Estou gostando de ver A consistência Dos vídeos Do seu canal Por quê? Porque eu estou pedindo Dinheiro para a comunidade Para o Superblock Para o Blockchain E você tem que entregar O que você está pedindo O compromisso é esse Então isso já é Essa é a minha conversa E agora Para me reapresentar A minha proposta Eu vou colocar aqui Os dados Tudo que a gente Já conseguiu conquistar Em seis meses De canal Que foram O número de inscritos O número de curtidas O Instagram Twitter Facebook Adicionar o podcast E tudo mais Que a gente conseguiu Então eu criei Um processo Aqui Um arquivo Com os dados Números oficiais Do meu canal Das minhas mídias sociais Para provar Que a minha proposta Fez sentido Agregou valor Para a comunidade Dash no mundo Claro Abrangindo no Brasil E vou apresentar A proposta Para manter Para continuar o canal E pedir mais fundos Para me pagar Pelos próximos Seis meses Agora Vamos lá pessoal O site que eu quero Dar uma dica Para vocês Aqui Que vai te ajudar Bastante A como construir Uma proposta Passo a passo É esse daqui É o Dash Vote Tracker Esse site Você vai conseguir Ver desde a primeira Proposta Apresentada Pelo Eva Dunfield No dia 27 De agosto De 2015 E se você Clicar ali No cantinho No detalhes Ok Você vai ver Como está A proposta Quais são os objetivos Meios de comunicação E se você procurar Todas aí Você vai achar As minhas propostas E as propostas De qualquer Pessoa Do mundo Isso tudo Fica tudo registrado Abertamente Para qualquer Pessoa saber Como foi apresentada Essa proposta Quanto que a pessoa Recebeu Quanto que a pessoa Conseguiu terminar A proposta As propostas Em verde Ali em vermelho Foram propostas Que a pessoa Terminou E tudo mais Ok Então nesse site É importante Porque daqui Você pode tirar Pedaços Parte de outras Propostas Em inglês Caso o seu inglês Não seja muito bom Ok Que não tem problema Nenhum Isso O objetivo Aqui não é Só pegar Pessoas que falam Inglês Mas você pode pegar Pedaços de proposta Em inglês Que estão ali Montados E você troca Algumas palavras Você remonta Do jeito E adapta Para a sua proposta Que é um jeito De te economizar Muito tempo E é claro Ter uma linguagem Bem profissional Em inglês Uma linguagem Que os masternodes Já estão acostumados A entender Então desce Lá nesse site Até o final No All Proposal Todas as propostas E vê as propostas De 2018 As propostas De 2017 E de lá Você pode tirar Bastante informação Útil Para você pegar Pedaços Dessas propostas E é claro Montar a sua proposta Específica Olá pessoal Essa aqui é a minha proposta A minha primeira proposta Quando eu apresentei Então o que eu recomendo É vocês abrirem Um documento No Microsoft Word E aí eu coloquei lá Tudo que eu ia fazer Que era o curso Da minha proposta Isso aqui foi em junho Do ano passado 40 dashes Eu pedindo 5 dashes De reembolso Dos 5 dashes Para apresentar a proposta 40 dashes Pedindo Como pagamento Para 2 meses Num total De 16 vídeos Que eu iria fazer Os objetivos Do vídeo Seria um vídeo Por semana Relacionado A dash Diário digital Ou seja 8 vídeos explicativos E 8 entrevistas O objetivo O gol Da proposta Que era o principal A adoção De dash No Brasil Como eu falei Que eu falava Português fluente Espanhol fluente Mas eu morava Nos Estados Unidos Desde 2000 E tudo mais Então eu coloquei Todas as informações Que vocês precisavam saber Onde eu dizia Aqui também Que eu iria fazer As 8 entrevistas De Skype E a estratégia Da mídia social De como eu ia divulgar isso E eu tinha colocado aqui Que eu iria Entrar em contato Com todos os outros Youtubers De tamanho pequeno E médio Relacionado a criptomoedas Para chamar eles Para uma entrevista Para ter um papo Sobre pessoas relacionadas Inclusive isso daqui Hoje Que é uma das coisas Que eu mais sou orgulhosas Que a gente construiu Que são os Criptotubers Que nós somos O maior grupo De Youtubers Do Brasil De criptomoedas Criando Conteúdo De primeira qualidade Para a comunidade Criptomoedas do Brasil Não só sobre Dash Dinheiro digital Mas como Todas as outras moedas Então eu coloquei também Que eu iria estar fazendo Uma hora de pesquisa Por dia Durante dois meses Relacionada a criptomoedas A estratégia de comunicação Os canais de comunicação Que eu já tinha Que era o meu Instagram Pessoal Com 2.800 seguidores O meu LinkedIn Eu coloquei o link De tudo isso daqui lá O meu Facebook Twitter O WhatsApp Já fazia A parte de alguns grupos No Telegram De Bitcoin De Dash Grupos no Facebook Também já fazia Já fazia parte De alguns outros grupos Então eu coloquei Todas as informações lá Na pré-proposta Ok? Eu não tenho mais a minha pré-proposta Essa aqui é a minha proposta Foi a proposta final Mas para vocês terem uma ideia Coloquei aqui Que eu já tinha aberto Um canal no YouTube Chamado Dash Diário Digital Uma conta de Gmail Exclusiva Dash Diário Digital Twitter Do Dash Diário Digital Instagram Skype WhatsApp Facebook Um negócio bem personalizado E que hoje todo mundo Conhece meu canal Por causa desses itens Especializados De marketing Tudo bem profissional Para a pessoa que vê Falar Poxa É um nível mesmo Profissional De informação De criptomoedas Coloquei aqui Os temas dos episódios Que eu iria fazer Em relação As entrevistas E aos programas Para o pessoal saber Mais ou menos Que tema que eu ia estar falando A tecnologia Que eu ia estar providenciando Que eu já tinha os computadores Monitor de vídeo E tudo mais Câmera Que eu usava E lá no comecinho E no final Eu coloquei como uma nota De rodapé O porquê Você iria votar Na minha proposta Que eu falei Eu tenho mais de De 20 anos Com experiência Com televisão Tanto na área De apresentação Nos últimos 10 anos Como também na área De edição E parte técnica De televisão Que eu trabalho com isso Desde 1998 E tudo mais E coloquei lá O meu YouTube pessoal Que tinha uns vídeos Meus profissionais Da matéria Então tudo isso aqui Foi a minha pré-proposta Que eu apresentei No fórum da Dash No pré-proposta E lá o pessoal Falou Olha, muda isso Muda aquilo Isso é legal Isso aqui já tentaram fazer Não funcionou E aí teve essa versão Final Tá ok? Vamos lá pessoal Depois que você já fez A sua pré-proposta Colocou lá no site No fórum da Dash A sua pré-proposta Deixou lá por 2, 3 semanas O pessoal comentou Você reformulou A sua pré-proposta E você já tem A proposta Digamos Praticamente pronta Depois dos ajustes Que você fez E agora vamos O passo a passo De como Apresentar A sua proposta No site Da Dash Central.org Que é o site Digamos Dos Masternodes Onde os Masternodes Vão votar Na sua proposta Tá ok? Então a partir do momento Que você fez o login No Dash Central.org Você vai aqui No cantinho direito Ali em cima Onde está escrito Create Proposal Vamos criar Uma proposta A partir do momento Que você clica Então criar uma proposta Essa tela vai aparecer Ali então No Proposal Name Você vai colocar O nome da sua proposta Que na verdade Vai gerar um link Você escolhe também A quantidade de pagamentos Nesse caso Eu estou escolhendo 6 meses E eu estou escolhendo 6 meses pessoal Porque eu já tenho Uma certa credibilidade Dentro da organização Do Dash Ou seja Para mim Isso é mais fácil Ok? Você que está apresentando Uma proposta Logo de cara Eu não recomendo A pedir fundo Mais do que 2 meses Talvez 3 Ok? O próximo passo Então é Quantos Dash Por mês Você vai precisar No meu caso Eu estou colocando 15 Dash Por mês Que é o que eu preciso Para a minha proposta Durante 6 meses O próximo passo É o Payment Address Ou seja Sua carteira De recebimento Qual carteira Você vai receber Os fundos automáticos Do Superblock Ok pessoal? Isso é tudo automático Eu recomendo Somente a usar A carteira oficial Do Dash Que é a carteira Que você baixa Do Dash.org Eu já fui lá Copiei o endereço Da minha carteira Voltei E vou clicar agora No criar uma proposta Porém eu tive um problema Com o nome ali Como vocês perceberam Não aceitou Youtube Brasil Ele só aceitou O nome Brasil Clicando ali No Create Proposal Você vai ter Essa tela Com o Wallet Command Ok? Que é uma função Diretamente para a sua Carteira da Dash Esse Wallet Command Pessoal é importante Porque esse daí É cobrando Cinco Dash Diretamente da sua Carteira Ok? Isso daí A gente vai ter que Copiar ele E vamos colocar Num lugar específico Na carteira Ele está gerando Agora aqui Esse hash aqui Que ele vai ter que Gerar um Um hash E nesse momento A gente vai lá Para a nossa carteira Né? Para a nossa carteira Aqui Do Dash Onde já tem os cinco Dash Eu vou primeiro lugar Eu vou desbloquear A carteira Né? Vou colocar aqui O meu password Como vocês podem ver Meus passwords São sempre bem compridos Pronto Agora minha carteira Está destrancada Tá vendo aqui Aqui embaixo O cadeadinho Está mostrando aqui Vou colocar aqui Embaixo aqui Que está Não está aparecendo Aqui Vou colocar aqui Aqui embaixo Aqui minha carteira Está destrancada Tá ok? Né? Vou deixar Vou botar aqui De novo no menu O que eu vou fazer Aqui agora Eu tenho aqui Aqui em cima No Tools Debug Cancel E eu vou colocar Aquele monte de número Aqui E vou apertar Enter Pronto Já cobrou automaticamente Meus cinco dashes E agora Eu vou pegar Essa ID daqui Vou copiar Está vendo aqui Já apareceu Até aqui em cima Me cobrando Cinco dashes Já vou comprar E vou voltar Lá para o meu Dash Central E vou postar Aqui A transação Ou seja Isso é feito Para quê? Para o site Dash Central Saber que eu sou O dono Daquela carteira Ele criou Um hash Exclusivo Criou um ID E agora Já cobrou Da minha carteira Automaticamente Vamos voltar lá Para a minha carteira Já até cobrou Aqui Está vendo Eu tinha mandado Aqui cinco dashes Para essa carteira Aqui que eu estou usando Isso Já cobrou Esses cinco dashes Já entrou Na minha carteira Cinco dashes Saiu Da minha carteira Cinco dashes E agora Está esperando Para ser confirmado No bloco Quando for confirmado No bloco Eu vou ser Eu vou ter a autoria Total dessa proposta Ou seja O blockchain Automaticamente Ele vai me mandar Fundos Para aquele endereço Que eu coloquei ali Agora terminou Então eu tenho que Pegar aqui de novo Esse Está dizendo aqui Para pegar esse número Esse código Copiar ele Tanto é que não dá Para alterar Você só consegue Dar um Ctrl C E vou lá Na minha carteira E vou colar ele aqui E dar um enter Pronto Ele criou um outro Um outro código ali Agora eu vou pegar Esse código E aqui é o código Da minha Proposal ID Então esse aqui é o código Da minha Proposal ID Então se eu for lá No site agora Vamos lá então Minha proposta Apareceu aqui agora Está lá Está sem título Está meio cru Ou seja Eu já apaguei a rede A rede já Validou no bloco E agora eu vou ter que Reclamar que essa proposta É minha Está aqui Claim Proposal Ownership Eu vou dizer que eu sou o dono Através do meu endereço De pagamento Então eu vou clicar aqui no Claim Proposal Ownership Está ok Eu vou estar O endereço que eu usei aqui Então tem as instruções Access the wallet Vou aqui no Sign message Então vou aqui no Eu venho aqui no meu wallet Minha wallet está em inglês Sign message Qual? O endereço que eu usei Então eu vou lá pegar o endereço que eu usei Que ele está aqui Eu vou colar esse endereço aqui Que for que é usado E aí eu tenho que postar Enter Eu tenho que colocar Esse código que está aqui Que eles me fornecem esse código Em sincronia com o meu endereço Que já está na minha carteira lá Está aqui Para colocar aqui Sem espaços Ou as aspas E aí daqui eu vou Postei ali Aqui eu vou clicar Para generar Para gerar uma assinatura Pronto Foi Assinado Vou copiar esse endereço E aí eu copiei esse endereço Aqui de novo Ou seja Agora ele vai verificar Ele vai validar Que essa proposta é minha Pronto Gerou ali Que eu sou o proprietário Agora vamos lá editar a proposta Vou clicar aqui Para voltar E agora eu posso Editar a minha proposta Então o que eu vou fazer Agora sim Eu vou no título E eu já tenho aqui A minha proposta Salva Cadê a minha proposta Então agora eu posso editar A minha proposta Então eu vou colocar o título E eu já tenho a minha proposta Salva aqui Deixa eu colocá-la aqui Do ladinho No documento Está tudo aqui certinho Minha proposta Agora literalmente Pronto Agora eu vou editar Minha proposta Eu já tenho a minha proposta Aqui no documento Do Word Agora literalmente É copiar e colar Tudo certinho Coloquei o título Youtube Channel Plus Social Media Management Dash Brasil Community Parte aqui É a parte onde Eu tive que Na verdade Colocar todo o meu Documento de Word Eu passei Para um texto Simples E do texto Simples Eu copiei E aí sim Eu colei Na minha caixa De diálogo Aqui Porque esse programa Que é essa página Ela não gosta Da formatação Do documento do Word Ou seja Aqui eu perdi Pelo menos uma hora Ajeitando certinho Colocando os links Do Youtube Colocando aqui Os bullet points Certinho Para deixar ele Bem bonitinho Visualmente atrativo Acabei colocando Eu já tinha feito Essa outra foto Aqui No Photoshop Coloquei ela Num site de host E aí coloquei O link aqui Na caixa de diálogo Coloquei todas as informações Coloquei mais outros links De outros vídeos Que eu já fiz Dos eventos Que nós participamos Deixei a página Visualmente Bem bonita Com todos os links Entrevista E tudo mais E clico salvar Eu na verdade Fiz isso umas 10 20 vezes Eu fiz isso umas 20 vezes E eu sempre conferia Ali do lado Depois que eu salvava Eu sempre conferia Como é que ficou Ali num outro browser Que eu tenho aberto Sem estar Sem estar Inscrito nele Para conferir exatamente Como é que ficou Então aqui Ficou do jeito que eu gosto Tudo bonitinho Tudo organizado Com as funções Que eu queria passar Os vídeos E tudo mais Tá ok? E agora já está aí Já está aberto Para votação Como eu estou fazendo Isso de madrugada Ninguém votou ainda Mas vamos ver aqui Quantos sims E quantos não Eu vou receber Tem 22 dias Para a próxima votação Estou pedindo 16 dashes por mês Pelos próximos 6 meses Vamos lá pessoal Uma vez que você tem acesso A toda a edição Da sua proposta Você tem que deixá-la O mais atrativo possível De uma forma bem simples Eu por exemplo Cri esse gráfico Que vocês estão vendo De todos Os acontecimentos Que teve no meu canal Tudo que eu conquistei Em 6 meses 7 inscritos Quantos seguidores No Twitter No Instagram No Soundcloud No Google Play No Facebook Os grupos Deixei com uma fonte Bonita Incluí o link De entrevistas Que eu dei em inglês Para outros canais De YouTube Então para você Adicionar foto Você tem que Na verdade Hospedar a foto Num lugar diferente Então você tem que Deixar a proposta De um jeito Bem interessante De um jeito Bem simples Para o Masternode Chegar Bater o olho Ver quem é você Ler a proposta Ler o objetivo Da proposta Ok Nessa parte Que vocês estão vendo Né pessoal Eu demorei Quase duas horas Para deixar Essa proposta Do jeito Que eu queria Ou seja O pessoal Que vai entrar O Masternode Que não tem Nem tempo Para fazer nada O que ele vai fazer Ele vai abrir Minha proposta Ele vai bater O olho E em 30 segundos No máximo Eu quero que ele saiba O que é minha proposta Qual objetivo O que eu já fiz Quanto eu quero Para fazer Por mais quanto tempo Ok Esse processo Me demorou Quase duas horas Para deixar Ela bem bonita Uma dica Que eu deixo Para vocês É o seguinte Abre outro navegador Entra lá No dashcentral.org Na proposta Que você está editando Na sua Quando você salvar Vai no outro navegador Né Abre a proposta Lá E vê se ela está Bem bonitinha Do jeito Que um Masternode Vai abrir E vê se está tudo Principalmente Erros de caligrafia Use o tradutor Do Google Deixa ela de um jeito Bem simples E salva Vai lá e olha Muda Salva Vai lá e olha Várias vezes isso Olá pessoal Estou aqui agora Então no site No dashcentral.org Entrei aqui Na minha Vou entrar aqui Estou aqui no site Já tem outras propostas Que foram apresentadas Aqui no Dash na África Dash Texas Califórnia Venezuela Acho que já estava aí Então eu vou entrar Na minha proposta Aqui já tem 31 comentários Já foi O pessoal clica aqui Na setinha Quando gosta da sua proposta Então a minha na verdade Está em primeiro Quando não gosta Clica lá para baixo E entrando aqui Está todos os dados Lá certinho A apresentação Da minha proposta Como vocês podem ver Quando você entra aqui Você já consegue ver Olha Eu já recebi 134 yes E 2 no E 1 Voltou ali Voltou ali em branco Ou seja Ainda preciso de 317 votos Eu preciso de 10% Desse número aqui 10% De 4.491 Masternodes Quando eu atingir 10% Minha proposta É aprovada Automaticamente Minha proposta Está indo super bem Como eu já sou um cara Que eu já estou Na comunidade Há bastante tempo Provei para a comunidade Que o meu trabalho É sério Que o meu trabalho É profissional Eu recebi uma quantidade Muito pouca De nós De nós Ou seja Isso aqui Eu posso também Receber mais alguns Mas a minha proposta Talvez em mais 3, 4 dias É votada Outros casos E aqui embaixo Aqui Onde tem a proposta Assim o pessoal Deixa comentário Deixa elogio Eu sempre respondo Para cada um Tem o pessoal Que faz umas perguntas Tem uma galera Que critica bastante Também Uma galera Sem pé Na cabeça E o pessoal Deixa sempre Bastante elogio Isso que é interessante Porque eu já tenho Uma certa Uma certa convivência Com a comunidade Então Isso é bem legal Outras propostas Aqui por exemplo A gente pode ver Aqui Alguém está pedindo Aqui Alguém está pedindo Aqui 59 dash 32 mil dólares Para um evento Aqui Já recebeu 36 mil Ou seja Mas a proposta Vai ser Está para votação E está aqui Olá pessoal Dando outra Olhadinha aqui Minha proposta Está indo super bem Estou com 479 sim 21 não E eu quero mostrar Aqui outras propostas Que também estão Indo bem Já está ali Na barra amarela Dizendo Que o pessoal Está votando O pessoal Está comentando As que estão Em amarelo Já estão quase Sendo aprovadas As que estão Em vermelho Tem pessoas Que apresentam Propostas Relativamente tarde Tem ali Um espaço De 25 dias A cada mês Para ser votado E eu sempre Aconselho A apresentar A proposta Logo no começo Logo na primeira Semana Que está aberto E a minha proposta Está indo Excelentemente bem Eu recebi Somente 12 não Da rede E 479 sim Preciso Só mais 5 votos Para que a minha proposta Seja aprovada Pela rede de Masternodes Eu faço questão De responder Todas as perguntas O pessoal Que me manda elogio Eu faço questão Também De agradecer Isso é muito importante Para você ter Um convívio Muito bom Com a comunidade E tem propostas Que estão aí Que não indo tão bem Então vamos lá pessoal O que eu vou estar fazendo Aqui ó Então vamos lá pessoal Falta só O pagamento Vai acontecer Em 4 dias Falta só 1 dia Já teve bastante Propostas Que apareceram aqui Que já foram Aprovadas Na votação Outras propostas Aqui que receberam Muito pontos Negativos Essas propostas Não vão ser aprovadas Essa daqui Vai patrocinar Um time de basquetebol Em Marroco Está quase sendo aprovada Talvez mais um dia Que já consiga ser aprovada Então está aqui Está certinho Já todas A minha proposta Foi a primeira A ser aprovada Eu gosto de colocar Ela lá no comecinho Mas também eu coloquei Por um valor Basicamente Baixo Comparando com Outras propostas Você tem gente Aqui pedindo 325 dashes Os caras aqui Fazendo um festival De música eletrônica Pedindo 486 dashes Tomaram na cabeça Aqui Muito ruim Então está aqui A minha proposta Está aqui Foi feita Youtube Social media Gerenciamento de mídia social No Dash Brasil Na comunidade Dash Brasil 16 dashes Por 6 meses Então está aí Essa aqui é uma das etapas De como funciona O Dash Centro E aí A partir de agora Ele vai Automaticamente Tem aqui 6.666 Ou seja Vão usar quase toda A budget inteira Desse Vão usar quase toda A budget desse mês Aqui Porque o pessoal Está começando A entender Que vale a pena Apresentar proposta Para pegar qualquer Dinheirinho no final Beleza? É isso aí pessoal Espero que vocês tenham Aprendido bastante De como funciona O passo a passo Para apresentar Uma proposta Na rede do Dash Dinheiro Digital Mais uma vez Eu quero deixar O nosso comprometimento Aqui com o nosso canal Do YouTube Dash Dinheiro Digital Que está aberto Para você divulgar A sua proposta Claro Em formato de entrevista Em inglês Para a comunidade Dos masternodes No mundo E eu queria deixar Vocês mais uma vez Com uma frase Que eu ouvi lá atrás Na faculdade Que é uma frase Muito importante Para mim ainda A frase é o seguinte Para mim nada Para nós Tudo Que é uma frase Que é uma frase É uma frase Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri